Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na linha daquilo que foi explanado pelo deputado Akira Otsubo, Mato Grosso do Sul pede e reafirma o seu direito de ser atendido pelo Ministério do Estado da Justiça com relação ao gravíssimo conflito que polariza índios e produtores rurais. A situação está muito grave na iminência de uma guerra fratricida por conta da omissão e da leniência da União em não comprar as terras dos produtores rurais porque não há grileiros em Mato Grosso do Sul. De maneira que nós reafirmamos e fazemos um apelo veemente ao Ministro do Estado da Justiça para que se conscientize no sentido de que se não agir, Mato Grosso do Sul poderá assistir à morte de seus filhos.